O que é o fim de ano? O que faz? Isso serve pra tudo na vida. Pra nossa realidade financeira, sobre como ganhar dinheiro, como prosperar, como mudar minhas condutas, minha espiritualidade. Eu sempre tô reproduzindo o que foi me falado e eu pago o preço disso. E uma das coisas que a gente paga o preço é comemorar sem saber o que comemorar. Eu não tô falando pra você não comemorar. O que eu tô falando pra você me responder é essa pergunta. Você tá comemorando exatamente o que conquista. Porque geralmente a gente comemora conquistas. Ou você só tá comemorando uma data. A data é uma ilusão. E quem comemora ilusão, sofre. Você entende por que o ser humano sofre tanto hoje em dia? É por viver o excesso de ilusão. Comemore conquistas. E não datas. E aí, qual o desafio que você vai enfrentar? Que vai através dele gerar uma conquista. Pra consequentemente você comemorar, hein? Até a próxima. E aí, qual o desafio que você vai enfrentar? Obrigado.